Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta e hoje o primeiro vídeo de unboxing de Star Wars Unlimited da história desse canal e se tudo der certo e se vocês quiserem o primeiro de muitos vídeos sobre esse novo card game que está chegando no Brasil está sendo lançado aí, acredito que no mundo todo agora no começo de março essa sexta-feira teremos o pré-release nas lojas, eu estarei lá na Epic Game para jogar o primeiro pré-release estarei gravando o vlog para vocês, então se vocês curtem esse tipo de conteúdo de mostrar, ver como é que é a comunidade ver como é que é o jogo em loja, essa conexão entre os jogadores e eu estou muito ansioso porque a grande verdade é que Star Wars Unlimited é um primeiro passo de uma comunidade se formando então eu estou bem curioso porque é um card game, então vai atrair muitos jogadores eu acredito aí de Magic, de Yu-Gi-Oh! de Pokémon, de One Piece também mas também acredito que vai atrair uma galera que curte de repente board games games no geral, não só card games, ou às vezes nem é muito ligado a card games mas que é muito fã de Star Wars então, cara, eu acho que tem tudo para dar certo esse jogo e eu estou bastante animado então, vai ter bastante vídeo aqui de Star Wars no canal nos próximos meses, nas próximas semanas vai ter vídeo ensinando a jogar vai ter vídeo de gameplay, vai ter bastante coisa já tem dois vídeos aí que é muito importante, muito legal vocês darem uma olhadinha depois, se vocês estão chegando no canal agora que é o vlogzinho do dia que eu fui lá na Galápagos conhecer em primeira mão esse jogo e aprender, jogar, conhecer os produtos e os planos, tá? da Fantasy Flight e da Galápagos para o lançamento desse novo card game e também tem um outro vídeo aí com dicas para o pré-release se você vai jogar o pré-release de Star Wars Unlimited é muito legal, dá uma olhadinha aí nesse vídeo depois vocês vão curtir bastante acho que, acredito que vai ajudar bastante a galera que é nova no card game mas a galera que também já tem experiência em outros card games pode também se beneficiar desse vídeo e obviamente, né? queria agradecer demais a Galápagos, né? que é a empresa que está trazendo Star Wars para o Brasil que me fez o convite, né? para ir lá na... cara, no quartel general deles lá para poder conhecer o jogo em primeira mão e não só isso, mas também me enviou essa box, né? é a box da primeira edição Spark of Rebellion, né? é a centelha da rebelião poderíamos... né? da rebelião dos rebeldes? não são dos rebeldes, né? da rebelião o produto ainda não tem tradução para o português, tá galera? mas assim, não é uma coisa que... enfim... eles não disseram que não é um objetivo, né? que tipo, ah não, não vai ter em português não, a princípio o jogo está chegando em inglês então é uma pequena barreira de entrada mas eu acredito que se o jogo for um sucesso se, enfim, tiver bastante retorno a galera do Brasil quiser jogar muito e, enfim, quiser bastante esse produto eu acredito que é bem possível aí que é a Fantasy Flight, enfim e querendo ou não, nós temos a Galápagos aí para poder também batalhar por nós aí, né? por nós brasileirinhos já que eles estão trazendo aí para a gente esse produto para o Brasil temos aqui uma caixa com 24 boosters, tá? cada booster vem 16 cartas como que funciona, tá? todo booster vai vir com um líder, tá? e com uma base para quem ainda não jogou o jogo para quem ainda não está manjando do jogo o jogo, ele começa, né? ele se baseia no quê? você precisa de um deck de 50 cartas um líder e uma base então todo boosterzinho vai ter um líder e uma base, tá? se vocês quiserem ver todas as cartas de Spark of Rebellion já está no site, né? do Star Wars Unlimited então lá vocês já podem dar uma olhada sobre preço, rapaziada eu vou ser muito honesto com vocês eu não fiz questão de pesquisar na internet se já existe algum site se já existe algum portal que vai, que já está regulando na verdade, regular não é a palavra certa, né? mas que já está colocando preços nas cartas avulsas, tá? para quem ainda não está familiarizado com esse mundo de card games existem formas de você adquirir cartas, né? ou comprando os pacotes fechados então você vai comprar enfim, vai ter bastante carta aí na sua coleção ou comprando cartas avulsas específicas em lojas de cartas então, tipo a Epic Game, por exemplo e quanto mais rara quanto mais jogável aquela carta quanto mais importante aquela carta é para o jogo é para um formato para o competitivo daquele jogo mais cara a carta fica então, acostumem-se card games que tem um ambiente competitivo que tem uma forma competitiva de se jogar normalmente acabam ficando caro em algum momento, tá? seja... não estou dizendo do produto selado o produto selado ele vai ter sempre aquele mesmo preço padrão, etc mas cartas, por exemplo vamos supor Luke Skywalker especial não estou falando desse aqui que eu ganhei esse líder aqui maravilhoso que eu ganhei de presente da Galápagos inclusive esse aqui é um frame especial tá, galera? você vê que ele é vazado então é uma cartinha promo podemos abrir cartas aqui foil, né? cartas especiais então é o que eu estou ansioso para conseguir abrir porque além de jogador eu sou muito colecionador então hoje eu coleciono não só jogo como coleciono outros card games vários outros card games, né? e Star Wars, cara vai vir com certeza para ser aí mais uma coisa na minha vida para eu poder ficar cara, sei lá colecionar jogar enfim tudo mais estou bastante ansioso vamos começar abrindo o pacote ele é bem de boa ele é uma mistura de papel com um revestimento meio plástico então ele não é difícil de abrir ele é bem de boa aqui a gente já vê a parte de trás das cartas que assim na minha opinião é uma parte bem ela não é tão elaborada ela é bem objetiva eu acho que se você usa por exemplo os protetores de cartas igual esse que eu mostrei aqui agora que são transparentes sabe? esse fundo ele é bem bonito para, enfim para ficar mostrando para ficar à vista, tá? tem uma navezinha aqui passando enfim é bem bonito e a gente vai querer também obviamente ficar bem esperto com as cartas raras especiais, né? que são aí as cartas mais difíceis de se abrir e que provavelmente vão ser cartas mais caras vamos começar aí com o líder Boba Fett eu vou eu não vou ler todas as cartas, tá? até porque senão esse vídeo vai ter quatro horas de duração sei que muitas pessoas assistiriam mas eu não quero fazer um vídeo de quatro horas de duração e eu vou deixar assim para ler algumas cartas especiais principalmente os líderes, né? por exemplo o Boba Fett ele quando uma unidade inimiga deixa o jogo você pode exaurir esse líder se você fizer você pode deixar pronta um recurso bacana e aí se você tiver cinco ou mais recursos você deploy deploy esse líder e aí ele vira o Boba Fett quatro barra sete unidade de ground de chão e quando essa unidade completa um ataque se um inimigo deixou o jogo nessa fase você deixa ativado preparado até dois recursos então assim me parece ser me parece ser um líder que vai querer mexer com seus recursos ou seja que você consegue fazer muitas coisas em um turno só você vai conseguir virar seus recursos para conjurar unidades efeitos etc e tal e aí o Boba Fett conforme você vai ativando algumas mecânicas o Boba Fett vai desvirando seus recursos para você poder ativar de novo gostei interessantíssimo vou separar ele aqui e aqui temos uma base uma base normal com a Muzera 30 de vida não tem nenhuma habilidade especial e vamos lá agora essa parte que eu vou passar um pouquinho mais rápido até chegar na carta rara temos aí o Ampa custo 4,4,5 um Super Laser Technician 2,1 vem no deck se eu não me engano acho que do do Darth Vader temos uma Alliance X-Wing um Repair First Legends Snow Trooper também acho que vem no deck do 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 Darth Vader caraca a gente está fugindo Vanguard Infantry ISB Agent ainda é uma carta comum Tiago como é que você vê a raridade? aqui embaixo gente está vendo C de carta comum quando ela é rara vem um R inclusive não eu ia falar que inclusive Boba Fett era uma carta rara mas não era Corellian Freighter Corellian Freighter Cloud City Cloud City Wing Guard Bamboozle Attack Pattern Delta Force Throw que é uma carta incomum tem um Uzinho aqui embaixo não dá pra ver muito bem acho que dá sim pra ver mais ou menos e agora será que temos uma rara uma rara aqui ó nossa primeira rara então Relentless unidade de custo 9 8 8 um Imperial veículo Capital Capital Ship eu ia falar Capital City primeira vez que the first event played by each opponent each round loses all abilities primeiro evento jogado por cada oponente cada turno perde todas as habilidades e oh é isso aqui nossa que coisa bonita é uma carta comum gente é uma carta comum mas todo se eu não me engano todo booster ele vem com uma carta foil é uma carta comum tá não deve ser uma carta muito cara provavelmente é mas olha que coisa linda tá isso aqui gente pra quem é colecionador isso aqui é um prato cheio tá isso aqui é lindo tá então ele é uma carta full art né então ele tem o frame vazado e ela é foil nossa achei não sei cara ela é uma carta comum como eu falei é mas eu gostei então vou separar aqui por cartas foil cartas raras e o líder e a base beleza vou deixar separado aqui aqui eu deixo tudo vamos lá vou abrir todo esse primeiro pra gente ver qual que vai ser o melhor caiu tudo no chão é o meu primeiro vídeo cara de Star Wars parece que eu nunca fiz unboxing na minha vida meu Deus tá caíram dois, três boosterzinhos ali eu pego daqui a pouco porque eu não quero parar esse vídeo eu quero continuar agora talvez eu vá um pouquinho mais rápido agora que sai o primeiro beleza vamos lá temos o Emperor Palpatine Imperador Palpatine é uma carta rara ó é um líder raro a ação dele é pagar um recurso virar ele e derrotar uma unidade aliada é você enfim você coloca ela na zona de descarte lá você causa um de dano a uma unidade e compra uma carta comprar carta é muito bom é recurso no no em card game tá e ele se você tiver o oito ou oito ou mais recursos você pode fazer ele virar o Imperador Palpatine né é 4 barra 10 quando ele é deployed você ganha control não tem control of a damage ah você ganha control de uma unidade não líder que esteja danificada e no ataque você pode derrotar outra unidade aliada se você fizer causão de dano a uma unidade e compra uma carta então provavelmente eu ainda não vi a coleção completa mas provavelmente ou agora ou nas próximas coleções a gente provavelmente vai ter umas cartas que quando morrem na verdade eu acabei de lembrar de uma que é muito boa tem uma que vem no deck do Darth Vader que quando ela morre ela vira um recurso então esse cara aqui é incrível tá porque você pode bater com a unidade na base do oponente depois você ataca com ele você derrota a unidade que você que você já atacou aí ela faz alguma habilidade extra nesse caso dessa unidade que eu lembrei ela vira um recurso e cara você compra uma carta sabe e dá um de dano a uma unidade então assim é isso sinergia sabe muito muito bom muito bom gostei muito do Palpatine aqui Echo Base bem legal também custo 30 não custo 30 não custo 30 sacanagem 30 de vida ó vamos lá se eu abrir esse carinha aqui eu mostro pra vocês tá temos o Cloud City Wingard Keep Fighting Alliance Dispatcher Cargo Eugernaut Spec Force Soldier Steadfast Battalion Jawa's Covenger oh my god que bonitinho Gamorrean Guards TIE Fighter AT AT Suppressor e não estamos na incomu ainda Shoot First muito bom né atirar primeiro e ainda estamos na incomum ainda estamos na incomum Bright Hope eu esqueci que a rara a rara é ué uuuh L gente eu esqueci o que que é L L eu acho que é mais raro do que a rara eu acho tá aqui tá um Lzinho é a última é a penúltima no caso a última é a foil ele é um custo 4 é um evento é vigilância o nome é vigilância você escolhe 2 em qualquer ordem você descarta 6 cartas descarta 6 cartas do deck do oponente ou seja deve você colocar 6 cartas do topo do deck do seu oponente na pilha de descarte cura 5 de dano de uma base derrota uma unidade de 3 ou menos de HP restante ou você dá um shield um escudo a uma unidade cara é muito bom porque por custo 4 só você fazer 2 dessas habilidades é muito boa e nossa foil é uma foil normal incomum e é o Admiral Ozzel legal bacana não é uma full art como a gente abriu a primeira mas é uma foil incomum bacaninha bacaninha olha temos uma primeira cartinha L gente L que seria L eu acho que deve ter aqui será que tem aqui Legendary L Legendary tá aqui vou até mostrar pra vocês cada booster tem 16 cartas incluindo aproximadamente um líder e uma base ou token 9 comuns 3 em comuns uma rara ou lendária e uma premium foil tá premium foil é isso vamos lá vamos pro próximo meu Deus eu acho que esse esse unboxing vai ter 13 horas Sabine Ram ela é comum a ação dela é virar e causar um de dano a cada base e se você controla 4 ou mais recursos ela flipa ela vira quer dizer ela flipa não você pode deployar ela deployar é muito bom né e aí quando ela ataca ela é uma 2 barra 5 ela é uma 2 de ataque 5 de defesa e ela causa um de dano a cada base inimiga ela me parece ser uma líder de agressividade me parece ser uma líder agressiva o que quer dizer isso? você vai dar dano na sua base também mas você com suas cartas seus eventos suas unidades você vai propor muito mais agressividade dos oponentes do que o oponente você então você acaba usando a vida da sua base como recurso e aqui nós temos Chopper Base beleza também é uma base normal nada nada de diferente Vigilant Honor Guard Jedha Agitator Snow Speeder Gladiator Star Destroyer Resilient Death Star Stromtrooper também vem no deck do Darth Vader inclusive falando em vir no deck do Darth Vader gente eu estou aqui eu esqueci acho que eu esqueci de falar isso mas se eu esquecer eu vou falar agora se eu não esquecer eu vou lembrar estou com o kitzinho o Starter Kit para dois jogadores vem o deck do Luke e o deck do Darth Vader beleza estarei gravando o unboxing desse aqui logo após esse aqui então esse unboxing aqui está saindo na quinta-feira se você está vendo em primeira mão o unboxing com o review do Starter Kit do Starter Kit o Starter Deck vai sair na sexta beleza se você está vendo esse vídeo aqui depois da sexta então o unboxing já saiu também então depois desse vídeo você pode ver o outro também Craft Smuggler isso aqui eu não vou falar o nome disso Underworld Thug Forest Choke oh my god TIE Advanced e agora a nossa não a próxima a próxima a nossa rara lendária rara lendária Delmico é rara custo 333 restore 1 então quando essa unidade ataca você cura 1 de dano da sua base e cada evento de oponente custa 1 a mais cada evento custa 1 a mais bacana e nossa foil é uma comunzinha um Consular Security Force conta história né essa aqui foi foi mais ou menos foi mais ou menos é a primeira a gente abriu uma rara cara nossa agora que eu percebi né no segundo booster a gente abriu duas raras e olha o que que eu abri nesse booster aqui no segundo booster a gente abriu Palpatine o Palpatine era raro e a gente abriu uma lendária então o segundo booster foi animal Jean Erso é full art tá gente olha só tá olha a diferença tá de uma carta de uma líder normal com a com o frame normal e essa aqui com o frame full art ela ela tem ação né virar e você ataca com uma unidade e o o defensor recebe menos um menos zero nesse ataque e aí se você tiver seis ou mais é é seis ou mais recursos você deploy ela você pode ativar ela e aí enquanto uma unidade amiga estiver atacando o defensor ganha menos um menos zero bem legal também interessante não me empolgou tanto quanto por exemplo o Palpatine obviamente mas eu achei interessante é isso lembrando que as bases gente apesar de elas serem básicas né comuns elas são importantes por causa obviamente do tipo de símbolo que elas vão carregar que vai editar um tipo de montagem do nosso deck entendeu Escort Skiff Scout Bike Pursuer Ardent Sympathizer Academy Training Moment of Peace olha nosso querido Old Yoda será que a gente vai ter uma coleção de Baby Yoda porque esse cara aqui não é o Grogo né gente Grogo pô Baby Yoda né cara muito melhor Surprise Strike ATST parece banda de rock Seven Fleet Defender ooooh what the why gente eu fico falando muito o nome das cartas em inglês e aí meu modo English meu modo Duolingo é ativado gente olha isso duas cartas iguais só que uma Full Art é isso que doideira ai olha na Full Art não vem o Reminder Text que seria o texto que explica a mecânica habilidade né ele é Shielded então quando essa unidade entra em campo de batalha você dá um um Token de Shield a ela esse aqui não vem explicando não sei porquê né acho que não sei acho que não tem necessidade disso mas tudo bem vamos lá vamos continuar Cartel Spacer é beleza a Legião 97 Forced Surrender e a nossa rara lendária é uma rara You're My Only Hope oh cara que fofo gente custo 3 é é um Gambit uma aposta olha o topo da carta do seu deck você pode jogar ela ela custa 5 a menos se sua base tiver 5 a menos de HP restando você pode jogá-la de graça pô custa 5 a menos você basicamente vai jogar de graça a carta né olha a carta do topo você pode jogar ela custa 5 a menos caraca é isso né You're My Only Hope então as vezes você tá no finalzinho do jogo ali você precisa muito de um recurso muito de algo importante pra te salvar do jogo e é isso aqui por um custo baixo um custo 3 pode trazer algo muito bom do topo do seu deck e a nossa foio oh uma foio rara boa nossa bem escura a carta né ela é um search for feelings é innate né é um evento que você procura no seu deck por uma carta e compra ela e aí depois você embaralha seu grimório ela tem umas marcas aqui que eu acho que é da ilustração tá galera não tenho certeza se são marcas de impressão ou se é marcas da ilustração agora não vou saber precisar isso pra vocês mas é uma carta rara foio é isso eu vou deixar ela aqui na pilha das raras apesar dela ser foio tá é isso vamos lá vamos lá vamos continuar que tá bom eu tô gostando cara é bom porque cara é um card game novo e assim você a gente não conhece né ó mais uma repetida aqui quer dizer é mais uma repetida Jean Urso a gente já viu ela foi a que eu abri full art no último booster e um Dagobah Swamp né um pântano de Dagobah e aí nós vamos ter é muito bom né cara quando a gente tá pegando um jogo assim totalmente novo e aí tem essa emoção você não sabe exatamente se a carta é boa se não é se ela vai ficar cara se não vai eu eu especialmente gosto de tirar cartas bonitas é isso se é rara lendária ótimo mas se é foio full art melhor ainda eu fico muito muito animado porque como eu falei além de jogador eu sou colecionador né então force is with me então assim ó ó nossa não incomum ainda agora é a nossa rara lendária straffing gunship é um veículo fighter né é uma unidade de espaço custa 4 recursos ele tem 3 de ataque e 4 de defesa essa unidade pode atacar a unidade no essa unidade por isso que ela é rara né a unidade pode atacar a unidade no ground area então na área de chão enquanto se a unidade estiver atacando uma unidade de chão o defensor ganha menos 2 menos 0 faz todo sentido né porque atirar pra cima do de uma navezinha é muito mais difícil boa essa carta hein boa essa carta acho acho que é uma cartinha de jogo de jogo de óbvio que é uma carta de jogo não mas eu quis dizer uma cartinha de jogo competitivo spec for soldier uma cartinha comum bonito ó o brilho dela bem bem legal né tomara que eles façam aí façam aí no futuro né algumas coleções que venham de repente é enfim alguns foios especiais algumas coisas assim diferenciadas e tudo mais vamos ver ó abri um novo líder aqui não tinha aberto ele ainda o director krennic é cada unidade aliada danificada né que recebeu dano é ganha mais um mais zero bom é uma habilidade então estática ou seja a gente não precisa ativar não precisa pagar ele vai dar essa habilidade sempre isso é legal tá se a gente controlar controlar 5 ou ou mais recursos a gente pode ativar ele ele vira um 2 barra 7 com restaurar 2 toda vez que a gente ataca uma toda vez que essa unidade ataca a gente recupera 2 de dano né a gente cura 2 de dano de vida da nossa base e ele continua dando mais uma zero para as unidades danificadas achei interessante esse cara e aí nossa primeira base full art ó catacombs of cadeira bom eu achei que eu achei que a câmera estava meio assim então vamos lá vamos continuar putz será que já passou aquela eu queria muito abrir aquela cartinha que eu falei para vocês que eu queria usar de exemplo né para o palpatine que deixei ele bom mas eu esqueci eu esqueci qual é a carta eu pensei pô não eu vou lembrar quando eu ver a ilustração tá ligado eu vou lembrar quando eu ver a ilustração mas eu não estou lembrando não agora olha base maubus eu acho que tem algumas cartinhas que eles veem com essa estrelinha na frente aqui significa que elas são tipo cartas importantes da história sabe acredito acho que que tem a ver isso vanguard ace e nossa rara lendária é uma rara é um evento smoke and cinders é um disaster cada jogador descarta toda menos duas cartas da sua mão e a gente escolhe na verdade essa carta é boa se o nosso oponente estiver comprando muita carta e a gente estiver gastando muito recurso como ela é vermelha imagino que as cartas vermelhas assim elas vão acabar sendo cartas mais agressivas então você vai jogar muita carta vai ficar com pouca carta na mão e aí você usa isso aqui para tirar recursos do seu oponente interessante e a nossa foio é uma incomum é a bibi fortuna olha boa custa 2,1,3 ela entra com um marcador de escudo e vira ela e você joga um evento na sua mão e ele custa um a menos muito bom muito bueno muito bueno vamos voar estamos quase acabando a primeira pilha eu acho que a câmera o autofoco dela foi com Deus vamos ver se volta agora olha que abrimos eu ia tentar imitar o barulho dele mas eu sempre passo muita vergonha quando eu tento fazer isso se você quiser que no próximo vídeo de unboxing eu faça o barulho do Chewbacca ou tente fazer o barulho do Chewbacca deixa nos comentários e dá um like nesse vídeo se tiver bastante comentário e bastante like eu vou pagar esse mico tá pra vocês Chewbacca ele tem uma ação que é vira ele você joga uma unidade de custo 3 ou menos da sua mão e ela ganha sentinel nessa fase sentinel é que ela tem que ser atacada antes da sua base entendeu e quando você controla 7 ou mais recursos ele vira o 2 barra 9 com sentinela unidade nessa arena não pode atacar sua não sentinels or base então não pode atacar outras unidades que não sejam sentinelas nem sua base tem que derrotar o sentinela e ele é muito bom porque tem 9 de vida então assim ele tanca muito e ele tem um grit que é essa unidade ganha mais ou mais 0 pra causar dano nela então tipo assim se causarem 8 de dano nela ela vai ganhar mais 8 mais 0 então fica 10 barra 1 então causa muito 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 dano muito bom ele é uma comunzinha ó tadinho castro theory e aí nós vamos com a nossa nossas cartinhas homestead militia rugged survivors imperial imperial interceptor não não é esse que eu era uma unidade de ground que eu tô tentando lembrar qual que era que quando morre vira um um recurso pô queria cara não é possível cara que eu já devo ter passado por ela com certeza depois quando eu reassisti esse vídeo olha um incomunzinho general dodona full art legal eu tô gostando da quantidade de cartas full art que tá vindo hein tô gostando tô gostando bem legal e a nossa rara é um spark of rebellion a gente abriu uma dessa não eu acho que não eu tô via caraca tô viajando muito olha a mão do oponente e descarta uma carta uma carta dela nossa você olha a mão do oponente e faz e você escolhe uma carta pro oponente descartar e a comunseira soup racer é isso esse posteiro aqui ok não me parece ser grande enfim olha ela aí abrimos o chewbac agora abrimos a leia leia organa vira você ataca com uma unidade rebelde aí se você aí você nossa você vira ela e aí você ataca com uma unidade rebelde e depois você pode atacar com outra unidade rebelde então você meio que numa ação só você ataca duas vezes ela é muito forte ela é muito forte e aí com 5 ou mais recursos ela vira uma 3 barra 6 com raid 1 então ela ganha mais ou mais ela enquanto estiver atacando e toda vez que essa unidade completar um ataque você pode atacar com uma unidade rebelde caraca muito boa a leia muito muito boa ela é comum ela é comum nossa é uma habilidade que me parece ser forte pra ser comum mas enfim custo 0 medal ceremony seasoned stormtrooper surgical droid disabling fangling strike through pô pô não abri um um sabre de luz ainda hein system patrolcraft eu sei que tem o sabre do Luke e o sabre do Darth Vader eu não só que agora eu não lembro se eles são exclusivos do starter pack eu acho que talvez eles possam ser exclusivos do starter pack porque tem cartas exclusivas aqui tá não lembro se você lembrar aí deixa nos comentários pra galera poder poder saber ó fleet lieutenant full art lieutenant chilton 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 wing leader e não incomum ainda achei que já era o bagulho ó ó ó nossa primeira base achei achei que como a gente abriu o palpatine no lugar do líder então a gente abriu duas uma rara e uma lendária num num booster só eu achei que que as bases raras também vinham no lugar das bases mas nesse caso aqui a gente abriu duas bases num booster só essa base aqui ela tem 25 de vida toda base que tem habilidade vai ter vai ter menos vida tá gente e ela tem uma maçã épica que é dar para uma unidade não líder menos 4 menos 0 nesse turno então ela meio que se dá uma protegida e protege suas unidades também e aí por último temos o steadfast battalion olha eu abri apenas uma lendária até agora queria abrir mais será que a gente abre mais pelo menos umas duas ou três ou quatro grand inquisitor vira ele causa dois de dano a uma unidade amiga com três ou menos de poder e deixa ela preparada então provavelmente vai ser um cara que você quer jogar também agressivamente então você bate com bate na base do oponente vira esse cara causa dois danos na sua unidade desvira ela e aí você de repente ataca uma outra unidade alguma coisa desse tipo e aí com 6 ele vira um 3 barra 6 que quando ataca você causa um de dano a outra unidade aliada amiga com três ou menos de poder e deixa ela ready deixa ela pronta para bater de novo ó e ele é raro aqui ó ele é raro eu não achei ele tão absurdo assim mas ele é raro tá vendo então veio aqui no lugar do líder um líder raro segundo líder raro que a gente abre capital city agora sim capital city né aí nós vamos ter o green squadron a wing recruit wilder's nest fighters open fire mercenary company storage não sei o que esse que é lá snapshot reflexes asteroid sanctuary snow trooper litonet rogue squadron squirmish ruthless raider and não ainda é uma incomum eu tô tentando pegar pelo feeling aqui tá vendo mas não tô conseguindo temos o rook uma carta rara 3 barra 6 quando entra no jogo você dá um shield token pra ele quando essa unidade causa dano de combate ao não líder enquanto estiver atacando você você destrói aquela unidade é isso caraca bom isso hein quando ele causa dano a uma unidade então tipo ele mata qualquer unidade é isso só causa dano enquanto estiver atacando e nossa isso aqui isso aqui que eu tô falando gente ó isso aqui que eu tô falando ó que coisa linda linda e essa carta é uma carta boa tá porque ela é um custo 4, 3, 2 uma unidade espacial quando se joga ela causa 3 de dano uma unidade espacial então você bota uma unidade na mesa e você ainda possivelmente tira uma unidade da mesa do seu oponente essa carta é muito boa e ela é muito linda olha esse foil cara olha esse foil que coisa maravilhosa gente sério surreal surreal nossa uma das cartas mais bonitas aqui que eu abri até agora tá e eu continuo não encontrando carinha que eu queria encontrar pra exemplificar lá a ideia ó outra Sabine Ren nossa terceira Sabine Ren não falei besteira a gente abriu duas Jean Erso e duas Sabine Ren essa aqui é a segunda então a gente já vai passar né porque enfim repetida Administrator Sour Sour Arts Administrator e olha ela Infiltrator Infiltrator Skill isso aqui é um upgrade ó que legal eu não sei se a gente já passou por upgrades e eu não notei mas isso aqui é bom tá vendo que ele vai anexar né a unidade ganha Sabotaur quando essa unidade ignora o escudo e derrota os escudos inimigos e vai dar mais um mais um também pra unidade anexada e temos a nossa belíssima personagem aqui de Rogue One que eu esqueci completamente o nome dela mas Battlefield Marine eu lembro eu lembro do nome da atriz se eu não me engano acho que é Felicity Felicity Jones Felicity Felicity Jones eu acho que é isso mas eu esqueci o nome da personagem foi mal aí rapaziada rapaziada agora que é fã de Star Wars tá como se corroendo como você esqueceu o nome Rogue One que assim é um dos melhores filmes de Star Wars né convenhamos né rapaziada Rogue One meus amigos assim quem não gosta de Rogue One já tá morto por dentro assim com todo respeito sem querer criar polêmica olha o Chewbacca eu quase fiz o barulho quase que eu fiz o barulho não não vou pagar nesse vídeo eu não vou pagar esse mico rapaziada nesse vídeo eu não vou pagar esse mico ué eu não entendi nada pera mas ele é ué é o Chewbacca Unidade tem o Chewbacca Líder e o Chewbacca Unidade não sabia e ele é é é full art maravilhoso maravilhoso nossa maravilhoso oh Darth Vader mano eu não sabia que tinha também uma unidade Darth Vader achei que só tinha líder mas não caraca você pode jogar o líder e o Darth Vader que coisa doida olha esse cara hein é uma lendária mano é isso aqui ó lendáriazinho ó o Lzinho aqui ó uuuh é isso mano duas lendárias por enquanto no nessa nessa box e pelo menos né uma lendária que é uma unidade né que é o Darth Vader Commanding the First Legion ó 5 barra 7 Ambush Ambush se eu não me engano é quando a unidade entra em campo entra na mesa ela já pode atacar ela já entra atacando alguma coisa assim deve vir alguma outra carta com o Ambush e se tiver o texto de de a gente chama de Remember Text né que é o texto que lembra o que a habilidade faz eu dou uma parada pra ler quando jogada você procura nas 10 cartas do topo do seu grimório por qualquer número de unidades com esse aspecto aqui né é se eu não me engano acho que é o aspecto Villanous eu ainda não decorei todos os aspectos gente mil perdões é isso é com combinação de custo 3 ou menos e joga cada um deles de graça que isso então você pega 3 3 cartas não você pega nas 10 primeiras cartas você pega qualquer número de cartas que custem 3 ou menos juntas e joga elas de graça é óbvio que por exemplo você você consegue jogar 3 cartas de custo 1 ou uma de custo 2 uma de custo custo 1 ou uma de custo 3 é isso se tiver cartas de custo 0 eu vi uma só passando até agora pode ser que a gente consiga abusar muito do Darth Vader mas aí isso aí é pro pro futuro tá pro futuro e nossa foio é um Thief Brother bonito também tá bonito também tá olha esse foio maravilhoso esse foio pra mim que é um foio que fica arco-irizado pra mim cara é nossa ai cara nossa eu tô mano eu vou ficar muito nossa velho sério é porque mano essa antena só é muito bom colecionar os bagulhos cara muito bom outro Grand Inquisitor já abriu um só que esse aqui é Full Art tá é raro lembrando que ele é raro tá e vamos abrir um outro Dagobah Swamp Full Art também então ó abrimos aí esse booster com duas cartas Full Art uma rara e uma comum sendo que a comum é a base começamos bem esse booster aqui tá bem bom hein pô bem 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 bom Death Trooper when played continue bagdort ó aqui ó ó ó ó vou dar um exemplo ó esse aqui não é o exemplo que eu queria mas é o exemplo dá pra usar como exemplo tem cartas que tem essa habilidade when defeated que é quando é derrotada você pode dar um token de experiência a uma unidade token de experiência não me engano acho que é mais um mais um então a gente tem essas habilidades essas mecânicas que podem jogar bem com Palpatine então você destrói suas unidades pra você ter vantagem no jogo e aí ao mesmo tempo a unidade destruída também vai te dar uma vantagem entendeu então basicamente é isso não era a carta que eu queria usar de exemplo mas serviu perfeitamente tá perfeitamente sentinelinha ESB Agent Rallying Cry The Ghost Smuggling Compartment Outupgrade e nossa rara duas raras duas raras num boost sendo que uma Fuarte Heroic Sacrifice custo 1 compra uma carta e aí você ataca com uma unidade nesse ataque ela ganha mais 2 mais 0 e ganha quando essa unidade causa dano de combate derrote Deus como é repetido acho que eu entendi é um sacrifício então quando ela causa dano você sacrifica ela mas ela vai ganhar mais 2 mais 0 e você vai comprar uma carta então você tá trocando recurso uma carta do seu campo vai morrer mas você tá comprando uma carta só que ela vai ganhar mais 2 mais 0 então normalmente provavelmente pra você destruir e lembrando ó cartinha que tem aqui o aspecto vermelho então custa 1 custa barato então casa com isso que eu falei esse aspecto aqui ele provavelmente é um aspecto mais agressivo né e nossa Minin Guide Tie Fighter Minin Guild Tie Fighter bonitinha mas não é Fuarte eu só gosto de cartas Fuarte mentira eu gosto de cartas eu gosto de Foil eu gosto de Fuarte eu gosto de tudo se for Fuarte Foil nossa terceira Din Urso nossa terceira Din Urso e mais um Command Center então aqui achei ele acho que ele foi a primeira carta que eu abri gente eu posso estar enganado mas acho que ela foi uma das primeiras cartas que eu abri tá e caraca eu botei isso aqui aqui em cima eu tô maluco é mole botei aqui na pilha das normais eu ué mas isso aqui tem um um holograminha aqui embaixo porque que tá ali em cima não tá maluco tá na pilha das ó quando morre você pode colocar essa unidade no jogo como recurso e prepará-la e deixar ela pronta pra ser usada esse cara aqui cai super bem com o Palpatine mano quer dizer se bem que cadê o Palpatine ele é ah ele ah é ó perfeito ó joga é isso ele foi feito pra jogar no deck do Palpatine tem os dois aspectos iguais do Palpatine é isso nossa é isso tomara que eu consiga abrir mais do mais uma dele porque eu acho que eu já abri uma então aí eu tenho tendo três ah eu queria abrir uma foio dele uma foio fuarte se eu abrir uma foio dele independente se é fuarte ou não eu vou montar esse deck do Palpatine me aguardem o mal está vindo o mal está chegando o papai Palpatine está chegando segurem force throw que Deus o tenha ahara you wing reinforcement um evento procura nas dez cartas do topo do seu deck por três unidades com custo combinado sete ou menos e jogue elas de graça coloca as outras cartas no fundo igual o isso aqui pra mim eu acho que é o é o contraponto do Darth Vader é a mesma habilidade do Darth Vader só que o Darth Vader faz quando entra em campo de batalha isso aqui é um evento então cara muito 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 interessante isso aqui tá e uma incomunzinha o Carabast é um evento beleza vamos lá vamos pra segunda metade agora agora eu vou pegar os boosterzinhos aqui que caíram no chão tá foram três boosterzinhos ai Jesus Cristo ai eu tô velho gente não posso não posso ficar me abaixando muito não a coluna já dói como esse vídeo não vai ter edição vocês vão ver essa parte onde onde eu pago né eu passo recibo de que eu tô ficando velho é isso será que a gente ó na primeira metade a gente abriu duas lendárias eu ia ficar muito feliz se eu abrisse mais duas lendárias nessa segunda metade e aí cara fechar com chave de ouro a gente só abriu uma rara foil né ó temos o IG88 vira ataca como unidade se você controla mais unidades que o jogador defensou a unidade atacante ganha mais uma zero nesse ataque e aí com 5 recursos ele vira um 5 barra 4 é cada outra unidade é aliada né tem raid 1 elas ganham mais uma zero que eu estiver atacando ó ó ó ó ó é é o aquele típico dagobar outro dagobar swamp típico deck típica característica agressiva tá momento de paz que bonito occupier siege tank gladiator pô essa essa esse star destroy aqui do lego tá ligado não parece que olha aí ó fica ideia aí ó fantasy flight uma coleção de star wars com parceria com lego e aí você traz aqui as artes legoficadas nossa moleque eu devia estar sendo pago pra pra dar essas ideias pra galera porra na moral na moral eu podia ficar rico né mas é isso tamo aqui tamo aqui trabalhando tamo aqui trabalhando com os card gamezinho é isso caraca eu não tive escolha custo 7 escolha 2 2 unidades não são leaders e aí um oponente escolhe uma daquelas unidades devolve aquela unidade pra mão do seu dono e coloca a outra no fundo do seu dono é é 7 é muita mana mas isso aqui dá uma atrapalhada né e volunteer soldier soldado voluntário aí ó bonitinho beleza primeiro bustezinho meio mais ou menos mais ou menos essa primeira essa segunda metade olha o boba fete essa primeira carta que a gente abriu então a gente não vai ver de novo eu me empolguei mas aí eu lembrei que eu tinha aberto o boba fete chopper base e aí a gente vai continuar lutando né para abrir cartas legais vigilant honor guard jeta agitator alliance dispatcher snow speeder tie fighter waylay waylay aí aquela carta que eu não pronuncio bibi fortuna bibi fortuna por que eu parei na bibi fortuna não sei zeburelios olha ele aí ó e nossa rara electro staff um upgrade atacante anexe a uma unidade que não seja veículo enquanto a a unidade é tá defendendo a a unidade atacante ganha menos ou menos então se anexa numa unidade não veículo ela vai ganhar mais 2 mais 2 e quando o oponente atacar nossa unidade ela a a unidade atacante vai ganhar menos 1 menos 0 e nós temos o imperial interceptor gostei dessa carta aqui eu ainda estou isso aqui por exemplo eu acredito que isso aqui no pré-release é uma carta forte tá eu acredito que no pré-release aqui vai ser uma carta forte mas eu ainda estou pensando assim qual que é a a a a grande vantagem aí a a a a a usabilidade dessas cartas de upgrade tá eu acho que alguns decks ela vai ser muito boas mas no geral talvez não sejam tão boas assim Grand Moff Tarkin é a ação dele é pagar um recurso virar ele e dar uma experiência para uma um token de experiência para uma humanidade imperial e aí se você controla 5 ou mais recursos você pode deployar deployar ele e no ataque você dá acho que eu já vi esse cara aqui eu não sei me passou assim batido Echo Base Death Star Death Star Sword Trooper me passou batido gente mas eu olhei ele assim minha memória não estava dizendo que eu já tinha aberto essa carta não mas aí lendo a habilidade dele eu acho que eu abri ele lá no comecinho não abri não depois vou dar uma olhadinha aqui vamos lá continuar aqui nós estamos na metade passamos na metade na verdade do nosso Han Solo esse cara é muito forte esse cara é muito forte e ele tem o Ambush que era o negócio que eu queria falar para vocês que tem o Darth Vader aqui o Darth Vader tem o Ambush e o Han Solo tem o Ambush também o Han Solo é muito forte gente ele é um custo 7 6 barra 6 e o Ambush é depois que você jogou essa unidade ele pode ficar pronta e atacar uma unidade inimiga é isso então basicamente ele entra e ele já pode bater enquanto estiver atacando essa unidade causa dano antes do defensor ou seja se a unidade defensora tiver 6 ou menos de vida a gente vai bater nela e ela não vai causar dano nenhum no Han Solo porque o Han Solo bate primeiro porque o Han Solo é brabo esse é o Han Solo dos primeiros filmes convenhamos não é esse Han Solo aí do episódio 7 enfim vocês entenderam o que eu quis dizer eu espero e meus amigos eu abri uma lendária foil custo 8 um evento super laser blast destrua todas as unidades ó eu só não gostei que cara a arte ela ficou muito escura né ela é uma arte maneira a gente vê que com bastante luz fica lindo né fica maneiro só que assim com pouca luz ela fica muito escura tá vendo e aí não dá pra ver direito aqui no ao vivo contra a luz ela fica meio ruim a favor da luz ela fica legal mas pô cara eu queria 3 lendárias quer dizer queria 4 lendárias abrir 3 sendo que uma foil sei lá acho que pode dar até pra contar isso aqui como 2 né nossa velho que nossa mano que booster bom velho um Han Solo e um Super Laser Blaster Iden Verso essa aqui a gente não abriu ainda hein a ação dela é vira se uma unidade inimiga foi derrotada nessa fase ela cura um de dano na nossa base e ela é rara ela é rara legal e aí do outro lado ela é uma 4-4 shielded né entra com marcador de escudo e quando uma unidade inimiga é derrotada ela cura um de dano ela deploy com 6 né ela podia deployar com menos eu acho é enfim mas eu gostei dessa carta não achei ruim não e olha essa Chopper Base e Fuarte que linda então se for usar Chopper Base aqui já tem essa alternativa de usar essa aqui bonita Fuarte né é isso aí nós vamos ter Consular Security Forge eu acho ó vou falar pra vocês tá eu acho que esse último booster que a gente abriu ali com a lendária foil e o Han Solo foi o melhor booster da box não acho que a gente vai abrir um booster melhor do que esse acho que tiveram outros boosters bons mas esse ali cara ele foi surreal tá ele foi surreal olha nossa ainda falta duas cartas oh my god não é sim sim meu deus tá nós temos uma uma rara antes da da rara a não ser que tenha tenha um errado de de local né mas tem um evento Smoking Cinders né cada jogador descarta tudo menos duas cartas da sua mão é uma carta rara Fuarte não gostei muito dessa carta honestamente ela ser rara não sei me deixa na dúvida tá e aí a gente vai ter que outra rara só porque eu falei que a gente não ia só falta cara pera nós abrimos três raras num booster cara três raras em um booster só Galápagos obrigado obrigado Galápagos meu deus três raras em um booster só que isso Wedge Antillas 5x5 por 5 de recursos cada unidade veículo amiga ganha mais um mais um e tem ambos caraca muito forte muito forte e uma incômoda já pensou se eu abro uma foil rara e aí abro já pensou quatro raras não cara se eu abro quatro raras num booster só ninguém pô ninguém ia me bater na moral ninguém director crinning esse aqui a gente já abriu crinic catacombs of cadeira a gente também já abriu e aí obviamente agora a gente vai passar por muitas cartinhas que a gente já abriu eu tô até achando que eu abri bastante líder diferente cara de verdade eu acho que vou ter muitas opções aí pra montagens de deck queria agradecer demais a Galápagos por essa box uma das minhas grandes dúvidas era por exemplo cara quão possível era montar decks comprando uma box tem muitos card games que infelizmente você gasta um dinheirão pra comprar uma box e você não consegue montar vários decks ou pelo menos um deck pra jogar e se divertir oh Mace Windu lendária minha quarta lendária da box consegui rapaziada é isso o que vi agora é lucro ele custa 7 5 7 ambos quando essa unidade ataca e derrota uma unidade você deixa ele pronto ele desvira e pode atacar nossa cara uma máquina o Mace Windu uma máquina muito bom muito bom nossa mano eu tô muito muito animado muito animado e um Repair Foil olha eu vou falar pra vocês cara eu tô com vontade já de montar dois decks tá vou ver o quanto que eu consigo com essa box aqui talvez se vocês quiserem deixem aí nos comentários se vocês querem ver algum conteúdo nesse tipo tá olha uma Lé Organa Organa Full Art né bonita é minha ideia que a princípio é montar um deck de de Palpatine tá e eu quero montar um deck de é da Sabine da Sabine Ren agressivíssimo tá bem agressivo eu não sei se eu vou conseguir porque assim por mais que eu esteja abrindo muitas cartas aqui por exemplo as cartas raras que são as melhores cartas eu não tô abrindo três de cada né eu vou abrir uma só de cada e aí de repente eu posso né das comuns em comuns ter três ter duas e aí isso é mais fácil de montar mas cara eu tô muito afim de montar esses decks se vocês quiserem ver o processo aí de repente de eu montando e tal me avisa eu posso fazer isso ou aqui no YouTube mesmo em algum vídeo ou de repente numa livezinha lá na Twitch tá aí deixa nos comentários se vocês estiverem afim desse conteúdo Galactic Ambition é um evento de custo 7 você joga um não rebelde né um não rebelde é da sua mão de graça e causa dano a sua base igual o seu custo é uma carta é uma carta que ela pode ser boa mas acho que depende muito do do coisa né do depende muito do seu deck depende muito do que você tem na mão se você paga 7 pra jogar uma carta de custo 8 9 10 e com grande impacto da mesa mas eu não sei eu não sei se vale a pena né enfim tem outra Leia Organa Castor City eu não sei essa carta assim não gostei dessa carta pode ser que cara depois eu entenda ela melhor tá depois eu visualize uma sinergia com outras cartas e tudo mais mas assim a princípio eu não gostei muito dela não pra ser muito honesto com vocês outra coisa que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte pô se vocês querem dicas de como montar decks porque por exemplo uma coisa que eu tenho muita dúvida ideia cara vou montar um deck de 50 cartas então quantas unidades de ground eu boto quantas unidades de space eu coloco quantos eventos quantos upgrades eu não sei mas eu quero pesquisar isso pra trazer eu quero pesquisar isso pra montar meus decks se vocês quiserem que eu traga esse tipo de conteúdo pra vocês também deixa nos comentários beleza Agent Callous é um raro custo 544 tem um ambush e toda vez que uma única outra única unidade é destruída né derrotada você pode comprar uma carta use essa habilidade uma vez só cada turno né e por último uma volunteer soldier full art foio linda linda ai eu tô ai cara eu queria que viesse as cartinhas pode ser comum mesmo precisa nem ser rara nada mas eu queria que viesse as cartinhas comuns pra botar foio né pra botar no meu deck ou de sabine ran ou de palpatine falando sabine ran olha ela aqui Administrator's Tower e vamos lá tá acabando hein galera tá acabando hein tamo nas últimas últimos pacotinhos aqui pra gente abrir olha ele aqui ó acho que é o terceiro acho que é o terceiro então tamo bem caminhado pra esse deck aí do palpatine tamo bem caminhado pra esse deck do palpatine olha que ilustração bonita eu gostei dessa ilustração hein do mando pô legal mano é um upgrade bonito é Roy the Ghost Admiral Piet eu abri muito desse cara também né e ele é incomum mano ó abri o lightsaber ah moleque caraca eu achei que eu não ia abrir nenhum lightsaber mano que isso Jedi lightsaber e não é lendário eu acho que os lightsabers lendários devem ser os que devem tipo ser dos personagens lá Lux lightsaber provavelmente não sei não sei não sei mas ó upgrade de custo 3 ele dá mais 3 mais 3 e você não pode anexar a um veículo né que tem que ser uma unidade não veículo se a unidade né anexada é uma unidade da força ela ganha ela ganha no ataque de menos 2 menos 2 para o o defensor nessa fase cara esse aqui é muito bom cara pode matar só tipo pode destruir derrotar a unidade defensora só com esse menos 2 menos 2 muito bom muito legal curti demais demais mas aí você tem que montar um deck preparado pra ela também com bastante cartas unidades que sejam de força né da força caraca que susto velho achei que fosse outra daquela lendária lá que destrói tudo mas é um overwhelming barrage foda bonita bonita vamos lá ó ó 4 pacotes nossa gente sério sério galápagos manda mais uma box aí só pra só pra eu ver o negócio era sindula maravilhosa ignore the aspect penalty on spectre cards e o play olha pra quem não sabe gente como que você monta um deck você tem um líder que tem os seus dois aspectos e você tem a sua base que tem um aspecto então o seu deck tem que tem que vir dentro desses aspectos tá ele não pode não respeitar esses aspectos existe uma regra que diz que você pode colocar cartas que não que você pode colocar cartas que não estes dentro desses aspectos mas pra você jogar elas você tem que pagar dois recursos a mais então se a carta custa 3 você tem que pagar 5 é uma penalidade que você tem ela ignora essa penalidade nas cartas spectre que a gente joga ela é um spectre tá vendo então acho que é uma é uma líder voltada pra montar decks de espectros provavelmente né 4 barra 6 ela continua ignorando e no ataque você pode dar um marcador de experiência a outra unidade única to another unique unit beleza interessante não é uma carta que me faz querer montar um deck pra ela mas eu gostei dessa dessa mecânica dessa jogabilidade eu deixei o lightsaber aqui ao invés de deixar o lightsaber nas raras enfim vamos lá cara o que será que falta a gente abrir cara abri 4 lendárias uma lendária foil abri o o Darth Vader criatura é abri o Palpatine líder cara eu não sei assim de verdade eu acho que se eu pudesse ter aberto uma box boa seria essa eu tenho uma carta que eu não sei se vem aqui que é o é I'm your father eu acho o o Imperador Palpatine bicho bicho unidade né cara o Imperador Palpatine dá de ground olha esse cara tá malvado ele 6,6 custo 8 ele tem Overwhelm quando ele ataca uma unidade inimiga causa dano de excesso no opoente ele bate 6 se a unidade inimiga tiver 4 de defesa você vai causar 2 na base inimiga então ele tem ele passa o dano de excedente e quando você joga ele causa 6 de dano dividido quando você joga ele ele causa 6 de dano dividido da forma com que você quiser entre as unidades inimigas gente isso aqui é muito absurdo isso aqui é muito forte tudo bem ele custa 8 mas cara aí é isso tá ligado eu quero pelo menos mais um Imperador Palpatine pra botar no meu deck porque achei essa carta muito boa mas pelo menos eu já tenho um Darth Vader e um Imperador Palpatine pra botar no meu deck de Palpatine nossa cara moleque eu tô muito empolgado sério sério cara eu tô muito empolgado muito empolgado mano que isso cara e eu achando que ah não tinha mais nada pra me empolgar e tal sei lá pô pô sei lá temos aí ó ele ele de novo não vou nem falar o nome pra não dar vontade o Command Center Fuart aqui ó bonito e aí a gente tem Skorts Keep eu devo ter aberto uns 10 desse negócio mano uns 10 Skorts Keep esse Jedi esse Jedi não Jedi Aditator também Snow Speeder também abriu um monte mas é isso acontece né as cartas comuns estão aí pra isso né a gente vai fazer a coleção deixar 3 ali e o resto a gente cara vou dar uma dica pra vocês galera que tá que vai começar que vai comprar box que vai comprar booster que vai comprar bastante coisa gente cartas excedentes que não tiver valor pra você seja de colecionar seja de colecionismo ou seja valor monetário gente junta tenta montar uns deckzinhos pra ensinar a galera ou dar de presente pra amigos amigas e trazer essas pessoas pro jogo também né então quem sabe a gente não consegue pô angariar uma galera aí criar uma comunidade maneira uma comunidade forte apaixonada pelo jogo né eu só de abrir só de abrir esse produto eu já tô louco aqui The Emperor's Legend é um evento de que os dois devolvem cada unitade na sua pilha de descarte que foi derrotada nessa fase pra sua mão mano isso é forte demais isso é forte demais demais talvez eu jogue até com o Command Center então né pra poder jogar com o Palpatine e ter esse bagulho aqui caraca mano isso é forte demais nossa gostei muito disso ah cara não consigo perdi toda a fala gente Straffin Gunship Straffin Gunship uma carta rara full art ah é aquela quando ataca é é unidade de ground né da mena nossa mano e cara isso aqui eu acho que vai valer vai valer um preço isso aqui vai valer um preço rapaziada isso aqui vai valer um preço sério 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 será que eu boto ela no deck da Sabine mas eu teria que botar esse aspecto aqui né que nela não tem esse aspecto mas a gente vê nossa eu já tenho duas cara ela é rara eu já tenho duas então falta só mais uma pra eu completar a terceira e ter o número máximo que eu posso ter dela num deck nossa mano nossa caraca mano que box maravilhosa nossa nossa quarta de inerso quarta de inerso chopper base a gente abriu uma base só rara né uma base só a gente abriu que não é que não é uma base de 30 de vida nossa cara eu tô muito feliz sério sério gente nossa velho eu tô muito feliz ah ó na vizinha do lego partisan insurgent pô esse aqui eu me recuso a falar o nome craft smuggler greedo rebel assault fifth brother quinto irmão don't get cocky eu não sei o que é cocky tá gente então custo 4 você escolhe uma unidade uma vez one at a time review cards from your deck until you choose to stop or have a reveal tá você revela cartas uma vez uma vez acho que é de cada vez uma vez de cada vez você revela a carta do topso grimoro até você escolher parar ou revelar certas cartas se o custo combinado das cartas reveladas são 7 ou menos cause aquela quantidade de dano a unidade escolhida coloca as cartas reveladas no fundo do seu deck numa ordem aleatória não sei se eu gostei disso não cara não sei se eu gostei disso não esquisito assim pra dizer o mínimo é esquisito mas enfim snow speeder e agora pessoal nosso último postezinho olha quem é olha quem tem que ser o último deixa aí nos comentários se vocês quiserem que na próxima no próximo unboxingzinho a gente tem aí o som especial do Chewbacca Grand Moth já vimos esse cara aqui também outro command center abriu uns 30 command center e nosso último boosterzinho aqui rapaziada vamos ver tactical advantage guardian of the wheels guerrilla radio não, não é essa é a música do rage against the machine errei, errei, errei foi mal fleetly tuned ATST seven fleet defender frontier ATRT take down to the paradise city Chewbacca chuvbacca no booster do chuvbacca overwhelming break e e não, errei e não, errei não é porque eu não vi amarelo aqui aí eu achei que não fosse raro mas é porque lendário cinco lendárias numa box sendo que uma foil olha se essa for a média cinco lendárias eu não sei é a primeira box que eu abro então não posso dizer né se eu mandei muito bem ou se eu mandei muito mal às vezes são oito tá ligado não Thiago abri oito lendárias então eu mandei mal abri só cinco mas cara cinco lendárias sendo que uma foil me parece bastante coisa tá essa aqui é um evento é o cunning você escolhe dois em qualquer ordem ué pera eu já abri isso não não é devolve o não líder com poder ou é custo com poder quatro ou menos pra mão do seu dono dá mais quatro mais zero pra uma unidade esse turno exaure até duas unidades ou um oponente descarta uma carta aleatória da sua mão cara isso aqui é bom tá o que que é o ruim dessa carta ela precisa de dois aspectos iguais então você não pode ter quer dizer você pode ter um líder e uma base com três aspectos diferentes você vai ter que pagar seis pra fazer essa carta então essa carta é uma carta muito boa com custo baixo porém pra você colocar ela no deck sem penalidade você vai ter que ter o líder e a base com isso aqui ou eu não sei se eles vão fazer líder com dois aspectos iguais não sei talvez acho que no futuro pode até ter isso mas por enquanto acredito que não tenha tá muito bom esse cara e por último nossa última cartinha é um power failure olha gente não tenho do que reclamar estou conhecendo o jogo agora abri muita 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 coisa legal eu dou o destaque aqui obviamente pro querido palpatine cadê o palpatine não aqui ó não esse é o inquisidor pô ah perdi o palpatine mano não é possível que isso gente palpatine palpatine é o palpatine é aqui ah eu achei que ele era vermelho ele é verde ele é verde tá então eu vou ter que botar um bagulho vermelho pra poder jogar com as cartas que eu quero eu achei que ele fosse vermelho e ver vermelho e preto né enfim estou usando as cores porque eu ainda não decorei os aspectos tá gente ainda mais que são em inglês os aspectos então eu quero montar um deck desse cara palpatine raro e eu quero montar um deck da sabininha sabininha eu tenho quase certeza que eu abri uma dela full art ou não talvez eu esteja enganado cara abriu 3 sabines é isso? eu não abri cara eu não abri sabine full art achei que tivesse aberto triste 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 mas abri bastante coisa tá e legal que todos os líderes eles vêm com esse com esse holograma aqui né pô legal não tinha percebido isso todos os líderes líderes todos os líderes 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 ah todos os líderes vêm com holograma e aqui nossas foios lindas ó destaque pra uma duas três quatro foios full art tá quatro foios full art olha essas duas aqui são daquele tipo que não tem aspecto né então você pode encaixar elas em qualquer deck são meio que coringas saca e aí as outras todas foios normais e aí a gente vai ter aqui ó uma lendária eu vou separar aqui as lendárias a gente vai ter uma lendária uma ah cara uma foio full art rara que é essa navezinha aqui braba eu acho que provavelmente uma das cartas mais caras que a gente abriu com certeza depois eu vou dar uma pesquisada na internet mas bem provavelmente uma das cartas mais caras palpatinão agora que eu percebi né o palpatine não pode usar no deck do palpatine vou ter que usar uma base vermelha pra poder usar o palpatine no deck do palpatine jedi lightsaber muito bom também aí a gente vai ter mace wind uma máquina esse vai pro deck da sabine com certeza inclusive ele tá nas na nas aspectos da sabine né certinho olha outra outra lendária quer dizer outra não uma lendária foio tá a única que a gente abriu lendária foio desse deck dessa box han solo brabo é dart vaderzão que joga no deck do palpatine tem as mesmas cores então ele já joga sem problema é e eu acho que é isso pelo que eu lembro eu acho que outra outra rara foio então temos mais uma rara foio aqui então foram duas rara foio sendo uma full art e eu passei pelas lendárias eu acho ó tem uma lendária aqui ah não o dart vader é lendário duas lendárias com o dart vader três lendárias com essa foio e aí cadê falta duas lendárias a quarta e a quinta lendária eu lembro que tinha uma lendária que era meio ruim essa daqui eu acho que é essa daqui não não sei se é essa ah não tá aqui ó mace windo lendária dart vader lendária cunning lendária e esse super blazer lendária foio acho que essa aqui que era uma lendária que eu tinha achado meio ruim você vê que ela não é tão ruim não tá ela é bem ok então é isso gente esse aí foi o unboxing do cara primeiro produto primeira box de star wars unlimited unlimited do da coleção spark of rebellion é obviamente aí cara são foram 24 boosters e como é uma novidade tive que passar aí com calma mostrando detalhes mostrando cada coisa estou muito empolgado com o jogo estou doido para jogar logo pré-release e se você está curtindo o jogo se você se você ainda está na dúvida se quer jogar ou não mas quer continuar acompanhando o conteúdo para tomar essa decisão para tentar se decidir cara acompanha o canal se inscreve aí ativa o sininho não esquece de deixar um like um comentário porque isso ajuda a engajar esse vídeo se você é fã de star wars ajuda o meu trabalho porque você ajudando o meu trabalho outros fãs de star wars vão conhecer o jogo também e aí eu vou poder trazer cada vez mais conteúdo sobre esse jogo para vocês tá então é isso muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora espero que vocês tenham curtido muito eu amei e aguardem mais vídeos de star wars unlimited galápagos muito obrigado por esse material vocês são incríveis beijo no coração e até a próxima valeu valeu